Aguarde! Em junho, mais uma novidade pra você! Vem aí! TV CPAD, um canal cristão online e gratuito, destinado para todas as idades e estilos. São 14 programas fixos com conteúdo inédito toda semana. Mulher Cristã Hoje, Aconselhamento Pastoral, Mercado de Trabalho, Cantinho da Tia Jô e tantos outros. Em breve, TV CPAD, a um clique de você!